Senta aí. Tá. Então, é... Você sai em muitas missões, assim? Ah, sim. Mas não costumo ter companhias tão agradáveis. É um elogio, isso? Fica a seu critério. O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá aí. Não brinca. Tudo bem, tô descobrindo. Ai, confia em mim. Não brinca. Ele vai só atirar tudo! Não vou atirar! Leon! Leon, rápido! Vai desmoronar tudo! Leon, rápido! De nada? Valeu. Não se aproxima! Eu posso te machucar de novo. Eu tô com tanto medo. Quando aconteceu, eu não era mais eu mesma. Eu era outra coisa. Deve ter sido aterrorizante. Eu sei. Você também. Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. Juntos. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Só me avisa antes de me esfaquear na próxima, tá? Leon. Não. Valeu. Vai você, primeira. Sem chance. Já falei. Você vai pra casa, salvo. E lá vai. Não. 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 Ashley. Ashley. Eu tô aqui. Achei que você fosse morrer. Ah. Você fez isso? Fiz. É, fiz isso. Consegue levantar? É o mapa? É o mapa? Eu achei. Segundo ele, dá pra sair indo... por aqui. Aí. Somos uma equipe, né? Se continuar assim, eu fico sem emprego. Não. Nada mal, hein? Cuxa adrenalina? Te adoro! Então vai amar isso. Cê tá bem? Cê tá bem? Ai, sei lá. Isso foi insano. Não. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Quando tiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê? Sabe... Posso te elogiar pro meu pai. Te pôr pra ser meu guarda-costas, se te interessar. Cê não precisa de mim. Já provou que sabe se virá. Mas uma aula de segurança com faca cairia ali. Bem... Vamos pra casa. Ola. Se... Vou... Vão lá. Isso fica pra